Então, nós fomos acionados através do 193. Primeiramente foi acionada a brigada que estava na região de Beleza, né? E eles deram os primeiros combates. O Corpo de Bombeiros chegou logo em seguida para que a gente desse apoio ao serviço e conseguisse o êxito na missão. Deixo claro para todos e toda a população aqui da região que se não fosse a brigada hoje, com certeza esse fogo teria propagado e trago maiores estragos à região. A população da região toda aqui esteve ajudando, né? Os funcionários das fazendas e foi de suma importância. Não brinque nem com o lixo extraído do quintal. Enterre esse lixo, transforme ele em adubo. Na época em que nós estamos, não se pode brincar com fogo. Nessa época, jamais. Colhe o lixo de sua casa, ensaque ele mesmo que de alguma forma não possa levá-lo até o lixão ou depositá-lo numa região mais segura, né? Para que seja depositado o lixo, mas deixe em sua casa, permaneça lá, mas nunca tem fogo nesse lixo. E aí E aí E aí E aí E aí